A uma gêmea não existe. Quem falou que encontrou um tio. Um pela estrada fora vou bem sozinha. Você sabe de onde surgiu esse mito? É o mito da consagração do romantismo. Que ela pode até ser bonitinha no cinema, mas na vida real é um fracasso. Aceite isso logo. Platão veio com o mito da uma gêmea em seu livro O Banquete, na tentativa de definir o amor. Só que ele definiu muito mal e porcamente, doutor Platones. Quem diria que euzinha aqui, Lourenha ia discordar de Platão um dia? Pois é, pois é, pois é. Mas ele desgraçou a minha vida também. É uma coisa muito perigosa, baby. E me vendou os olhos por anos. E eu espero, sinceramente, que não esteja vendando o seu também. No Banquete, o tal livro que eu falei, Aristófanes começa dizendo que no início dos tempos, os homens eram seres completos, com duas cabeças, quatro pernas, quatro braços. Só que esse desgraçado, esses seres humanos, eles eram tão ágeis, tão rápidos, tão espertos e tão plenos e potentes, que ao invés de usarem isso, por uma coisa boa, eles quiseram subir os céus e guerrear com os deuses. Vê se eu posso com um trem desse. Os deuses venceram a batalha, óbvio. E como castigo, dividiram esses seres em dois. Pegaram esse povo, partidinho no meio e botaram de volta ao mundo. O que aconteceu? Esses seres saíram procurando a metade de sua laranja. O par do chinelo véio. A alça da sua mala. A tampa da panela. Já ouviu alguma dessas frases? E o que aconteceu? Esse maldito, esse mito, norteou e influenciou nossas relações a vida toda. Chega! Tá na hora da gente acordar. Olha o poder do desgraçado do Platão. Nós saímos em busca da tal da metade, da nossa alma gêmea, que é garantir a nossa felicidade, a nossa completude, a nossa plenitude. Influenciando a forma da gente amar de forma imatura, que nem criancinha batendo pezinho no chão. Somos seres humanos atrasados, mas não é o outro que vai completar a gente, babes. É, minha senhora e meu senhor. Quantos namorados a gente largou por aí, porque ao encontrar com ele, a gente percebeu que não era nossa alma gêmea, que não completava a gente assim também. Ah, minha rainha, fala pra mim. Acontece bem que eu sou uma pessoa inteira. Você é inteiro também. O fulaninho da direita é inteiro também. O da esquerda também é inteiro. Sua mãe inteira, teu pai inteira, tá todo mundo inteirinho aqui. Querer completar o seu próprio vazio com outro ser humano é o mesmo que querer emagrecer sem regime. Portanto, bem, se o teu relacionamento acabou, vai doer. Vai doer. Mas não use sua burrice emocional pra pôr a culpa no outro. Tem uma galerinha indo atrás de ex e atirando na própria amada, porque se ela não vai ficar comigo, não pode ficar com ninguém. Porque se ela sair da minha vida, eu nunca mais vou ser feliz. Percebam a gravidade que chegamos. Gente que acha que perdeu só uma gêmea e vai ser infeliz para sempre. Deixa eu te dizer, não vai. A sua felicidade não é metade perdida. De repente, você vai se apaixonar novamente. Portanto, não desperdice a sua única vida procurando a metade que te falta no outro. Use a vida pra encontrar o que te falta em você mesmo. Coragem pra amar de novo. Cautela pra não machucar as pessoas. Segurança pra seduzir. Bondade pra aceitar o diferente. Quanta coisa falta na gente mesmo. Deixa a vida te regar de oportunidade, babies. Amor é pra fazer a gente crescer. A equação é 1 mais 1 é igual a mais que 2. Para de usar o outro pra tapar o seu vazio. A sua panela já nasceu tampada. A metade da laranja virou bagaço. O chinelo velho foi pro lixo. E a alça da mala foi trocada por uma super mala de rodinhas. E quer saber? Você vai continuar inteirinho. O quê? Um iludido quis se cortar ao meio? Regenere. Alma Gêmea é um personagem de uma historinha infantil. Assim como a Cinderela, a Bella dorme cedo, sete anões, o gigante da floresta, pela estrada fora eu vou bem sozinha.